E aí, graxeiras e graxeiras, tudo bem com vocês? Pra quem chegou agora aqui no canal, esse é o canal Graxá, eu me chamo Graziella Charles está ali atrás fazendo um diagnóstico num carro que eu já vou mostrar pra vocês Muita gente não sabe qual que é o propósito dos nossos vídeos, do nosso canal A gente iniciou o canal aqui lá em 2018 com um propósito aqui que sempre foi esse e sempre vai ser Que é o de ajudar as pessoas de alguma forma E no momento nós estamos aí com algumas dicas de manutenção semanais Então dicas toda quarta-feira, por enquanto, estão sendo as dicas de manutenção Como essa que está acontecendo aqui agora, como o diagnóstico que o Charles está fazendo ali Também dicas de construção de mini casa que está sendo feita dentro do Espaço Graxá A gente sempre fala que a gente não mexe só com Kombi, galera Embora tenha muita Kombi que vinha aqui no Espaço Graxá pra gente fazer manutenção Só que a gente teve que colocar uma meta aí agora pra 2021 Que é uma Kombi por semana que a gente pode atender só, né? É, e por que tudo... e por que disso? Porque normalmente esses... Nossa, que saco, tem um bicho no microfone Saiu, saiu Porque normalmente essas... As Kombis, em geral, elas... São projetos grandes Tem que fazer suspensão, freio, direção, câmbio Então a pessoa vem em agenda, vem lá de longe Aproveita e confia no nosso trabalho, agradeço E se eu pegar um, dois, quatro Kombi no mesmo tempo Não vai dar certo, não vai dar certo Não vou conseguir dar a devida atenção E vou deixar de atender esses clientes também São clientes também, acredito no nosso trabalho Acompanha aqui Ou até mesmo muito antes de a gente ter o canal aqui na plataforma E já... a gente já tinha esse contato Mas vamos falar um pouquinho sobre um diagnóstico de um carro desse Só pra vocês terem um comparativo Vocês já vivem há algum tempo acompanhando a gente aqui E como é que funciona um diagnóstico de um carro desse? É muito diferente de qualquer outro carro aí Com a tecnologia um pouco mais antiga? Não, aqui a gente só precisa de algumas ferramentas a mais Esse é um Audi TFSI Ele é quatro O que é o quatro? É Four Motion Então ele tem tração nas quatro rodas Legal, é um carro sedã Com tração nas quatro rodas Você sabia disso? É possível Não é só a Jeep aí que tem... É... que é quatro por quatro E aqui ele tá dando uma osciladinha na marcha lenta Então eu vou seguir aquele velho diagnóstico Igual a gente faz lá no motorzinho da Kombi Como exemplo, um Fusca Vamos tirar as velas de ignição Ver se ela está carbonizada Vamos dar uma olhada Ver se não tem uma entradinha de ar falso E seguir... e aí... Vamos dizer assim O que eu quero dizer é que é a mesma coisa A diferença é que eu de repente Eu preciso espetar um scanner lá Pra enxergar a informação E outra coisa também Que é a questão das peças Então geralmente pra esses carros aqui As peças são mais fáceis de achar Pra Kombi já tá ficando cada vez mais difícil Mas tem tranquilamente Até porque principalmente as Kombis 1.4 Flex Elas têm a mesma tecnologia de um carro comum Como esse aqui Então... Mas o que eu quero dizer assim É que às vezes a qualidade das peças Que a gente busca pra colocar numa Kombi É a mesma qualidade da peça Que a gente busca pra colocar num carro desse Só que às vezes a gente leva um pouquinho mais de tempo pra achar Porque a Kombi justamente aí Ela tá com uma escassez e uma procura muito alta Então... Mas a gente... Como a gente sempre fala A gente ama, adora mexer com Kombi Mas a gente precisa mostrar pra vocês Que a gente também trabalha com outros carros Esse aqui ele tá esperando pra fazer a manutenção Que vai ser uma revisão básica De troca de óleo e filtros E a gente sempre busca trazer pra vocês Então as melhores dicas O melhor conteúdo Pra que você aí não seja enganado Por mecânicos Ou por pessoas que queiram De repente estar te falando uma coisa Que não é verdade Então a gente procura sempre ser O mais transparente possível E pensando em vocês Que a gente desenvolveu o produto Que é o nosso graxeirinho Que eu vou mostrar pra vocês ali agora Graxeirinho o que que é? É os nossos aromatizantes pra carro Então se você não conhece ainda É uma nova modalidade aí De aromatizante Porque o cheirinho não vem no desenho Ele vem com um borrifador Pra você borrifar E você que controla a intensidade do cheiro Então esse que é o diferencial do nosso produto E a gente fez pensando em vocês aí Beleza? E claro que não podia faltar O nosso selo qualidade graxar Original Que esse aqui é só pra quem é Graxeira ou graxeira de verdade Viu? Tá disponível lá no site Todos esses produtinhos aqui Você encontra no nosso site E olha só as peças Que já chegaram aqui Desse Ford Focus Que a gente tá mexendo aqui hoje E essas peças são o que? Original 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 Olha só Hoje tá chovendo gente Tá um dia chuvoso Vocês tão vendo ali Tá até um pouco escuro aqui a imagem E... Dá um zoom aqui Dá um zoom aqui Dá um zoom aqui Olha E agora? A Ford foi embora do país O que que eu vou fazer? Vou vender desesperadamente o meu Ford Vou trocar o óleo E vou mandar embora O que que vocês acham disso? O que que vocês acham que vão acontecer? Deixa aqui nos comentários Querem um vídeo sobre isso? De repente? Deixa aqui nos comentários Vamos ver se vale a pena a gente fazer esse vídeo Isso depende de vocês E não fiz cair de olhos Já estamos com áudio aqui no elevador E aquele Ford já foi embora O Ford já foi embora E já tem outro carrão ali Que chegou ali Uma... Lá atrás Um ponto 4 turbo Depois a Grazi mostra pra vocês e melhora a lei É isso aí Eu tô gostando dessas imagens Acho que mudou a tela aqui na... É, eu acho que tá melhor essa lente aqui, hein? Diga aí nos comentários se você tá achando melhor essas imagens Porque a nossa outra lente estava quebrada Nós estamos testando essa daqui Então... Diz aí nos comentários Seguindo aqui com o diagnóstico da áudio Eu sei que eu acho que tem o... Eu sei que eu acho Tenho quase certeza Olha só a segurança que a gente tá passando aí Que tem uma entradinha de ar Então eu tirei essa solenaita que fica aqui em cima, né? Esse é o anti-chama Respirro do óleo também, ainda é conhecido As ruvinas de ignição, vela de ignição, vela de erídeo Parece que foi trocado recentemente Então a gente vai fazer algumas medicões aqui E seguir com o diagnóstico Confesso que... É um diagnóstico aí de ficar de cabelo em pé Embora eu preciso cortar o cabelo Mas esses diagnósticos são gostosos Assim, eu costumo dizer que eu gosto Porque... É difícil Você gosta de problema, né? Eu gosto de problema É difícil, mas quando você consegue resolver É gratificante Faz um tour ali Faz um tour na... Vamos lá, vamos lá Então esse carro aqui acabou de chegar de guincho, velho Ele chegou de guincho, um ruído aí O sistema não sabe se é ruído, se travou, enfim O cliente falou que não rodava mais Mas chegou rodando com o guincho Ligar pro cliente aí pra tentar entender melhor o que aconteceu Esse carro aqui é equipado com o motor 1.4 turbo, tá? Tá aqui a turbinada, bicho É um Volkswagen Golf Valet Então é aquele que tem a bondinha lá atrás, ó Ah, olha só Tem a página, não tem a página? Tem, Save the Eagles Ah, olha aí, ó Ah, vamos avisar o Danilo aí da Save the Eagles A gente sempre lembra deles quando chega... As peruas, né? As peruas aqui É, essas peruas são top por causa disso aqui, olha Olha esse porta-malas, gente É, lembra o Paratino? Oh! Olha aí, fica o Steps danado, ó Cabe coisa, hein? Putz é um baita carro e aí a gente começa a perceber que estamos ficando velhos, né? Quando eu lembro que foi o lançamento desse carro lá na Volkswagen Eu estava lá e o carro hoje é um carrinho velhinho, né? Já é 2016 Velhinho, mas super conservador Não, não, velhinho pode dizer No sentido de ano, né? De vocês estar velho É, o carro 2016 aí, tá? Olha só Vou fazer um minitorzinho aqui pra vocês Qual que é a tecnologia desse carro aí? Que você gosta bastante? É, esse é um carro com câmbio automático Comando multifuncional Borboleta aqui a gente consegue trocar Aqui na... A marcha A marcha na borboleta Eu vou falar os termos técnicos aqui, né? Vamos implantar isso devagar aqui no canal Isofix pra criança Uau, tem cadeirinha de criança Então tem o próprio ali, o banco é próprio pra receber esse tipo de cadeirinha É... Parking Assist Tem... Ah, Multimix integrado Cara, é top É um dos carros... Isso aqui é demais, tá vendo? O painel é emborrachado, ó Isso aqui é demais É um dos carros aí Quase considerado o mais seguro aí do mundo, né? Além das... Volvo Opa, não podemos esquecer Volvo é top Já erguei aqui a Audi Eu queria mostrar uma coisa pra vocês Antes da gente falar do diagnóstico, ó Então vamos mostrar a barra aqui Você já pensou se você coloca uma barra dessa Parafusada aqui na Najo E eu vou falar que é gambiarra, né? Mas... Mas como é na Audi É original Então, pessoal Essa barra aqui é pra fazer o reforço da carroceria Olha só que interessante Sistema de agregado, balança Tudo de alumínio Mola E o diferencial traseiro Que é tudo de alumínio também É um material composto Olha só as cores que der almocinética Será que rasga também? Acho que não, hein? Então aqui Vem o diferencial cardã E esse carro puxa lá na frente também Tem outro diferencial aqui na frente Eu já montei a capa de novo Eu sei que tá bastante ruído agora no vídeo Mas olha aqui, ó Tudo de alumínio Tudo... É... Bem bacana, né? Um carro de performance E o problema no carro aí Provavelmente tá No câmbio É isso mesmo Então uma vez que o câmbio tá com problema Também dá falha no sistema de injeção Também faz com que o motor aí Funcione irregular Se vocês observarem Ou escutarem Tem um barulho aqui No conversor de torque aqui na região Entre o câmbio e o motor Então nesse caso aqui a gente vai precisar de mais tempo Um diagnóstico melhor Acho que o cliente já tá precisando do carro O carro não tem nenhuma avaria no sistema Então ele consegue rodar com ele tranquilamente Lógico que vai ter que voltar Pra gente fazer esse diagnóstico aí Mais a fundo E quem sabe Em um outro vídeo aqui A gente mostra pra vocês E a hora que o Charles se referiu ali A joinha Pra quem não sabe A joinha é a nossa picada É o nosso carro de trabalho Que a gente tem aqui no Espaço Graxá Vou deixar um card aqui em cima Pra vocês conferirem Como foi a aquisição Deste carro novo Novinho né Novo de dono Novo de dono Agora há pouco eu falei sobre a entrada de ar falso Eu vou produzir aqui ó Pra vocês verem como é que é praticamente a mesma falha Observe Lógico né Que aqui ela está um pouco mais acentuada Mas é exatamente a mesma falha de entrada de ar falso É só pra gente ter um comparativo mesmo E quanta coisa aconteceu em um vídeo só né Galera Aqueles dois carros já foram embora A Audi e o Golf O Golf o problema dele A gente já vai mostrar o que que era Na verdade não deu tempo nem de gravar Porque foi muito rápido E o Audi a gente não finalizou ainda o diagnóstico O cliente vai ter que retornar Pra gente ir mais a fundo E era apenas um pedacinho de vidro bem pequenininho Do Golf Que caiu aqui atrás aqui da pastilha Que está desmontada É outro carro Mas pra vocês terem uma ideia E fazia um barulho muito agudo Acentuado Que não sabia se era um rolamento Se era caixa de câmbio Que estava acontecendo O cliente por segurança Colocou em cima da plataforma E trouxe pra gente Está resolvido Essa Megane aqui está entrando Revisão do sistema de freio Pastilha né Obviamente Fluido Óleo do motor Filtro de óleo Filtro de combustível Filtro do ar condicionado Vela de ignição E um coxinha aqui do motor E um coxinha aqui do motor Esse outro carro aqui É uma BMW Uma turbo Uma 320 turbo A i Sport Vai entrar aqui Um ruído Um ruído desse lado aqui Na suspensão A gente não tem certeza Se é a suspensão Ou o freio A gente vai identificar Vai fazer a avaliação ainda Óleo Filtro de óleo E uma avaliação geral Aqui é um carro bem novinho É um carro aí com 22.000 km rodado Está bem Bem zeradinho Aqui já está com a nossa capa Protegendo o banco É um esportivo sedã aí Mais um carro Que a gente tem satisfação Em estar revisando Aqui no Espaço Graxá Como a gente Acho que a proposta Nesse vídeo É exatamente essa Para mostrar para vocês Que o nosso foco Não é só como e como A gente atende Qualquer veículo Que está no nosso alcance De atender Que está dentro do nosso conhecimento Aqui no Espaço Graxá Então vamos continuar Que tem bastante trabalho Ainda pode ser feito Então gente Esse vídeo vai finalizando por aqui Acho que deu para vocês Terem uma noção aí De como está funcionando A dinâmica do Espaço Graxá Não esquece de deixar seu like Se inscrever Compartilhar Que isso ajuda bastante O nosso canal a crescer E chegar a esse conteúdo Para mais pessoas E mostrar Que a gente aqui Também mexe com carros comuns Caso você queira fazer um agendamento O nosso agendamento É pelo e-mail Ou pelo nosso Instagram Que está aqui embaixo Na descrição Não deixe de conferir também As nossas playlists De dicas de manutenção De viagens com a nossa Com a construção Da mini casa Tem vários conteúdos Aqui para vocês No nosso canal Antes de ir embora Deixa aqui nos comentários Se você gostou Esse vídeo Se foi um meio Uma rotina Que nossa Que um dia De trabalho No Espaço Graxá Então até o próximo vídeo Tchau